De volta aí galera, hoje tem muita informação, vamos falar aí sobre o Messi, ele está sendo, mano, muito ofendido lá no PSG e a torcida está querendo ele fora do time, o Suárez, Suárez está sendo vigiado aí por dois times da MLS lá dos Estados Unidos e pode tirar ele do Grêmio, é essa notícia de hoje e vamos também falar sobre ele, Lucas Leio, anunciou hoje a sua aposentadoria numa coletiva emocionante E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre aí o mundão da bola, porque mano, está acontecendo muita coisa, o trio lá do PSG vai ser desfeito, Neymar, Messi e Mbappé, isso aí vai acabar e também vamos falar aí sobre Daniel Alves, a situação dele, cara, está cada vez pior, está cada vez pior e aí a gente vai debater um pouquinho sobre este assunto e alguns outros Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece, gurizada, vai lá na Pagbet para vocês fazerem aquela fézinha marota, primeiro link no comentário fixado, vocês vão lá e podem aí começar com um depósito de R$1,00, depois de R$1,00 já começa a apostar com R$1,00, é um negócio absurdo para vocês que querem começar para ver se, pô, vou ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa, se eu vou acertar E lá eu estou acertando, eles já te pagam e tu consegue fazer o pix, entra na hora, na tua conta, não tem erro, não tem churumelas, vai lá na Pagbet que vocês não vão se arrepender, beleza? Bora para o vídeo, bora para as informações, então gurizada, vamos começar com o Soares O Soares, isso aí é uma bomba, 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 cara, totalmente bomba, do nada, hoje sai esta informação que pega todos de surpresa, que é o quê? Nada mais, nada menos que Soares entra na mira de dois times da MLS Isso foi trazido por um jornalista chamado Ekren Konur, ele é um jornalista aí, mano, faz reportagens para o Marca da Espanha, para a ESPN e Record em Portugal Então é um cara bem conceituado, não é qualquer jornalista e ele deixou até fixado em seu Twitter, né, esta informação sobre o Soares E aí a gente fica agora, mano, nós como gremistas ficamos preocupadíssimos, né, porque o Soares, a gente sabe que lá atrás Ele tinha dito que a ideia dele era de ir para os Estados Unidos com a sua família, para viver bem, ter uma vida mais tranquila O calendário lá é mais suave e não queria se incomodar tanto, não queria ter tantos estresses Aqui no Grêmio a gente sabe que o calendário é muito mais apertado, é jogo, 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 é gauchão, é Copa do Brasil, é brasileirão Tem estresse, a gente sabe disso, e aí a gente se preocupa, o que vai acontecer? Luiz Soares vai sair do time? Vai continuar? E agora? O dinheiro? MLS vai conseguir botar mais grana? Os times da MLS, de repente sim, pagando em dólar? Eu acho que para eles é mais fácil de cobrir o que o Grêmio paga Mas e o Soares? Gostou tanto daqui? Será que ele sairia pelo dinheiro? Pela comodidade? Comenta aí embaixo, quero saber de vocês o que vocês acham que pode acontecer aí na situação de Luizito Soares Beleza? Vamos continuar então, vamos falar agora sobre o caso do Daniel Alves, é um negócio absurdo, né? Porque o cara já está preso, obviamente, por, mano, sem dúvidas nenhuma, com todas as provas possíveis Ele foi preso e está totalmente certo de estar preso, mas cada vez mais o jogador vai se... Ficando pior, né? A sua situação Hoje foi anunciado, né? Pela sua ex-esposa Que o casamento dele acabou A sua esposa, ou melhor, a sua ex-esposa Joana Sanz anunciou em rede social aí O fim do relacionamento, diz que ama e sempre amará, né? O ex-marido Mas que antes de amar ele, ela ama muito mais a si mesma E por esse motivo, ela não vai continuar com o jogador, ou ex-jogador, na verdade, né? E o jogador Daniel Alves está muito, né? Abatido com isso Já estava antes e ficou mais agora, lá na prisão Está em greve de fome Antes ele até conversava com alguns companheiros de cela Hoje ele não consegue nem mais conversar Diz que ele está totalmente isolado, não sai da cela Está um negócio absurdo a situação do Daniel Alves, que está preso E tem gente ainda que fica pensando Meu Deus, cara, o Daniel Alves foi preso mesmo Sim, cara, ele está preso Não está sendo tão noticiado isso Porque é um caso que está resolvido, né? O jogador foi denunciado Pegaram com as provas Condenado Preso E é isso, o Daniel Alves, ex-jogador Está preso e sem a sua esposa Ele acabou não só com a sua carreira Mas também com a sua vida Vamos falar agora sobre o neto, né? O cara, o neto é louco, mano É louco da cabeça O neto mandou um recado para o Tite, né? No ao vivo, né? Primeiro ele tinha falado sobre o Tite um monte de coisa Ele chamou o Tite de filho da P Chamou de desgraçado, de sem vergonha De burro, idiota, imbecil, vagabundo Falou um monte de coisa para o Tite O Tite, logo mais, né? Pegou e viu isso aí Pensou, olha, cabe um processinho aqui, né? Cabe um processinho contra o neto O que ele fez? Processou o neto O que o neto fez? Ficou quieto? Óbvio que não A gente conhece o craque neto O neto foi no ao vivo E pegou e falou sobre essa denúncia Esse processo do Tite Ele disse o seguinte Eu fico feliz Quando sou processado por um treinador Que ganhou 100 milhões em 6 anos E de duas copas do mundo Não ganhou nada Deixou um legado horrível Pela seleção brasileira Foi um pipoqueiro Foi um pipoqueiro Aí em relação ao que tinha que fazer como treinador Não fez aquele que tinha que ter feito no pênalti do Rodrigo Não levou o Dudu na Copa de 2018 Não levou o Dudu e muito menos o Gabigol em 2022 O Tite soltou o verbo Está, mano, furioso aí com o Tite E, enfim, vão agora para a justiça E ver o que vai acontecer nessa situação aí Que, pelo amor de Deus, cara Olha, o neto também O neto provoca Provoca cada situação para ele Que não dá para acreditar E agora, mano Olha, olha que bizarro O Messi, cara O Messi está sendo prometido aí Pela torcida do PSG É isso mesmo Os ultras Aí os torcedores do PSG estão insatisfeitos Com o desempenho do craque argentino Os torcedores mais radicais aí do PSG Estão aí, mano, vaiando Fazendo um protesto contra o Lionel Messi E prometem fazer isso neste domingo também No campeonato francês Segundo aí fontes do mundo desportivo Após a eliminação nas oitavas de final da Champions League Diante do Bayern de Munique Os fãs buscam encontrar responsáveis Pelo fraco desempenho da equipe De acordo com membros do Collective Ultras Paris O argentino recebe um salário muito alto Para o que entrega dentro de campo Na ausência de Neymar Que está fora da temporada Por conta de uma lesão no tornozelo direito O Messi aí virou o alvo principal dos fãs do PSG Que possuem uma preferência por Kylian Mbappé Os torcedores não deram muitos detalhes aí Do que irão preparar como forma de protesto E ainda não se sabe se as vaias Direcionadas aí ao campeão do mundo Acontecerão durante a divulgação da escalação da equipe Ao longo da partida Ou apenas no encerramento do jogo No entanto, a atitude dos radicais pode dinamitar a relação com o jogador E tem um contrato até o fim da temporada O Lionel Messi não tem aí a sua permanência garantida na França Para a temporada 2023-2024 O PSG então gostaria de entender De entender não De estender esse contrato com o argentino Por mais um ano Mas o atleta aí deve receber propostas do mundo árabe Que estão prometendo aí um salário absurdo Ela tem um valor absurdo Bilionário pelo Messi E agora também está sendo pretendido pelo Miami lá dos Estados Unidos Que casa com a informação do Soares, tá? Porque, seguinte, mano Pensa comigo O Messi é muito amigo do Soares É amigo do Soares assim a nível Bom, vocês sabem, né, mano? Olha o nível de amizade do Soares Com o Messi Que na lua de mel do Soares O Soares levou o Messi, irmão Então, tipo, é esse nível de amizade E eles querem jogar juntos novamente Eles já haviam conversado sobre isso O Grêmio trazer o Messi É difícil Com a grana que o Grêmio tem Com a grana que o Messi recebe Lá nos Estados Unidos Pagamento em dólar A parada é diferente Os times lá dos Estados Unidos Se juntar todos Não dá um Grêmio Em questão de títulos Mas lá Em questão de grana, mano Lá o negócio é absurdo Então, para eles levar o Soares E daqui a pouco levar o Messi, irmão O Miami da vida Levar os dois Cara, não é surreal isso Isso pode acontecer E a gente tem que ficar com medo disso, velho Realmente Daqui a pouco eles pagam Muita aqui do Soares Pagam o salário dele Eles ainda dão mais bônus E ainda vão dar o Messi, tá ligado? Tipo assim Os caras vão chegar Aqui no Grêmio E vão falar Ó, ó, o Soares Seguinte, ó A gente te dá um salário De dois milhões de reais Ou melhor É, convertendo, né Digamos A gente tá a quinhentos mil Quinhentos mil dólares Já pensou? Quinhentos mil dólares Do que? Dois milhões e meio Mais ou menos isso A gente te dá um salário De quatrocentos, quinhentos mil dólares Aí a gente faz o contratinho aí Pra ti Três anos Vai tá recebendo de boassa Três anos aí Esse valor E o bônus O bônus pra ti É o Messi Ó, ó A gente traz o Messi também Pra jogar contigo Cara Eu sei, o Soares gostou Do Grêmio e tudo mais Mas Mas O Messi Pra jogar com o Soares Pode balançar um pouquinho, né Pode balançar um pouquinho Então esse aí A gente pode Isso aí a gente pode ficar Com um pouquinho de medo E por último, né gurizada Lucas Leiva, cara Encerrou a sua carreira hoje Cara É um negócio que É comovente, mano Principalmente pra nós gremistas, né Porque o Lucas Leiva Que iniciou aí, mano A sua carreira Lá em 2006 2005 No Grêmio Teve essa passagem aí Muito Muito gloriosa Pelo Grêmio Em questão de De honrar a camisa E de jogar Como se fosse um torcedor Porque ele é Torcedor do Grêmio Foi pra Europa Mano Não precisava Voltar pro Grêmio Voltou pro Grêmio Na Série B Levantou o Grêmio Reergueu o Grêmio Ajudou Jogou com problema cardíaco E agora Teve que Se afastar dos gramados Aí aos 36 anos Por conta desse problema cardíaco E cara Ele chorou Foi emocionante Mas ele tem Cara Eu não sei se ele tem A certeza Se ele sabe A magnitude Do que ele representa Pro Grêmio Como jogador Ele com certeza É um ídolo Ele é um jogador Que sempre representou Aí o Grêmio Onde fosse Que ele tivesse Qual time ele tivesse Ele sempre levou aí No seu peito A paixão Pelo Grêmio Veio encerrar Sua carreira no Grêmio Ele ia ficar aqui Até o final da sua carreira A ideia dele Era essa Era jogar no Grêmio Até encerrar a carreira Ele só não esperava Que fosse tão cedo né Ele ainda esperava Pelo menos mais Essa temporada Ia jogar junto com o Soares Que já jogaram juntos Lá no Liverpool E aí Acabaram aí Não conseguindo jogar juntos Agora por conta Desse problema cardíaco Mas a gente deseja Que o Lucas Aí mano Tenha a melhor A melhor das experiências Possíveis agora Na sua nova jornada Porque a gente sabe Que ele não vai parar De trabalhar né Ele se aposentou De jogador de futebol Mas ele vai Ele vai estar na função Seja como Sei lá Um coordenador Técnico Participar de alguma Comissão técnica Auxiliar Daqui a pouco Comentarista De futebol Ele vai estar envolvido Com futebol Isso é fato Ele vai continuar Envolvido com futebol A gente só deseja aí mano Que ele tenha Todo o sucesso Que ele teve Como jogador Que ele tem agora Na função Que ele for exercer A gente deseja Tudo de bom aí Pro Lucas A gente sabe Que é um torcedor Fanático do Grêmio E ele vai estar sempre aí Torcendo pelo Grêmio Onde for que ele esteja E gurizada Hoje é isso A gente quer A gente quer mais É trazer aí pra vocês Um giro aí Claro que eu não vou trazer Um giro do mundo todo Até porque né O mundo é muito grande A gente traz aí O mais importante Que a gente vê Aí pra vocês Eu tenho que trazer também Sobre a Champions League Né gurizada Que a Champions League É mano Querendo ou não É o campeonato mais top Do mundo Depois da Libertadores Obviamente Mas a Champions League Gurizada A Champions League aí As quartas de final Vai pegar fogo mano Não sei se vocês já viram Como é que vão ser Os duelos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui que o negócio É brabo O editor vai colocar Na tela aí pra vocês E a gente vai Ver agora Como é que ficaram As quartas de final Porque assim ó Um lado Do chaveamento Tem mano Tem uns jogos Muito top Tem uns jogos Muito bravos Tá ligado Temos Real Madrid Contra Chelsea E o outro jogo É nada mais Nada menos Que Manchester City Contra Bayern De Munique Ou seja Passando Manchester City Ou Bayern Irão enfrentar Real Madrid Ou Chelsea Olha que lado é esse Da Champions League Esse lado aí Tá mano Absurdo O outro lado Temos então O confronto Entre Milan E Napoli Dois italianos Contra Benfica E Inter De Milão É uma O outro lado Ele é mais Mais fraco Não sei Quem poderia Desse lado Ir pra grande final São times de tradições Mas pelos números Cara Dos últimos Os últimos números Aí o Napoli Estaria mais próximo Da classificação E do outro lado Não dá nem pra falar Real Madrid É um negócio Absurdo Real Madrid Mas a minha torcida É pro Chelsea Lá na Europa Eu sou Chelsea E a Chelsea Até o fim Cara Eu sei que o Chelsea Não tem esse poder Todo aí Pra vencer o Real Madrid Mas a gente vai acreditar Que vai dar certo E o Chelsea Vai ir pra final E vai ser campeão Mas é difícil É difícil Beleza gurizada Deixa teu like Te inscreve no canal Grêmio ontem Passou aí pelo ferroviário Vamos que vamos Pra próxima fase Da Copa do Brasil A CBF Vai fazer o Pix E em breve Aí vamos estar Com certeza Garantindo Sexta A sexta taça Da Copa do Brasil Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui